Agoçar os sentidos, é esse o objetivo de um jardim diferente montado aqui em Campinas. No espaço, os visitantes vão poder tocar, ouvir e até sentir os aromas da natureza. O espaço que foi montado dentro do mercado de flores da Ceasa vai transportar os visitantes por um mundo de sensações. Em toda a área, homens trabalham a todo vapor, para que tudo fique pronto até amanhã, quando a visitação será aberta. Pedaços de madeira foram pendurados e cada um tem uma textura diferente. Este tronco, além de ser tocado, tem também um cheiro específico da madeira. A exposição foi preparada para receber principalmente pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O trajeto tem um caminho para receber os cadeirantes. Todas as pessoas poderão tocar nas plantas que serão colocadas ao longo do espaço, entre elas as Aleias, Antúrio Negro e Sampatins. Da entrada do jardim até a saída são cerca de 15 metros. Durante o percurso, os visitantes poderão sentir cheiros diferentes, ouvir uma boa música e ter sensações ao tocar em várias texturas. O interessante do jardim é que ele vai começar por um espaço, que eu diria quase que lúgubre, escuro, onde você sente uma espécie de opressão. Mas na medida que você vai andando, a coisa vai clareando, até as flores começam a branquear e terminam em um grande atrio, com tudo muito claro e com uma música barroca. O jardim é inédito no país. A ideia foi desenvolvida especialmente para a comemoração dos 38 anos da SEASA. A secretária de Direito das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida esteve na montagem e já aprovou a iniciativa. Além de ajudar, além de trazer a imagem para as pessoas cegas ou com baixa visão, ou que tenham alguma dificuldade de aprendizado, você traz também, para quem não tem essas deficiências, você traz a possibilidade de ver como a gente vê, de sentir como a gente sente, de conviver com a diferença de uma forma muito leve. Depois de tanto trabalho, o paisagista responsável pelo jardim já sabe o que pretende despertar nos visitantes. Eu espero que isso emocione. E se você ficou curioso para ver o Jardim Pronto, pode visitá-lo até o dia 13 na SEASA Campinas. A entrada é de graça. Mais informações no site seasacampinas.com.br E por hoje é só, vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! E a gente volta a se encontrar amanhã.